E em São Paulo, o fim de semana foi de solidariedade para moradores em situação de rua e animais de estimação. Foi no centro da cidade. A ideia do projeto é oferecer banhos para essas pessoas com a entrega de roupas, kits de higiene e também corte de cabelo. Os organizadores montaram tendas para esses serviços. Além de banhos, os animais de estimação das pessoas também foram vacinados e passaram por avaliações de veterinários.